Já de volta com o seu agora o programa da comunidade meio-dia e três minutos. Eu falei que era rapidinho e a gente já entra nesse bloco com informação. Moradores da rua Rio Bijogó, no Novo Aleixo, ligaram para o nosso programa e pediram que a nossa equipe fosse até o bairro, que segundo eles está quase todo esburacado. Quando chegamos lá, encontramos uma surpresa. Os próprios moradores resolveram tapar os buracos por conta própria. Patrícia de Paula conta essa história. Hoje estamos na zona norte da capital e aqui é a rua Rio Bijogó. E essa rua há 10 anos ela está desse jeito aqui que vocês vão ver agora. Inclusive até ela está dividida, ela está rasgada assim, bem no meio da rua. Uma parte você não consegue andar, mal consegue estacionar. O outro lado é uma dificuldade só para quem precisa passar por aqui andando ou até mesmo de carro. Pode deixar ele passar de carro como esse senhor vai passar agora. Pode passar aqui, pode ficar à vontade. Aqui a dificuldade é intensa para todo mundo. Ou seja, as pessoas têm que passar com bastante cuidado porque carro aqui deve quebrar a todo momento. Aí as pessoas ficam pensando assim, o que essas pessoas fazem para resolver uma situação como essa? É muito simples. Todo mundo aqui da comunidade, todo mundo unido aqui, fizeram isso aqui. Olha, uma coisa que algumas pessoas falam assim, ah, mas se fizer isso pode trazer algum dano ainda maior aqui para a rua. Mas como não fazer algo para resolver a situação? Aí os moradores aqui da rua se juntaram, se uniram, fizeram uma cotinha e está aqui, ó. Compraram cimento, todo o material necessário para tentar aqui fechar alguns buracos, ou melhor, algumas crateras aqui da rua Rio Bijogó. Aí eles continuam fazendo isso aqui o dia inteiro. Já sabe o que acontece, né? Com as fortes chuvas que caíram aqui em Manaus, a situação piorou ainda mais. Mas não foi a chuva que aí fez esse dano total, não. Já existia esse buraco, todo o problema. A chuva piorou a situação. Aí eles ficam assim, olha só, o dia inteiro assim. Podia estar no sábado aí descansando com a família, né? Podia estar almoçando junto com todo mundo, rindo, assistindo a TV. Mas eles têm que fazer isso aí, ó. Tem que fazer a massa, botar a mão na massa, fazer o cimento, tapar os buracos para ajudar aí a comunidade. Ah, colocar um carro mesmo, estacionar ou até mesmo andar aqui. Deixa eu falar aqui com um dos moradores, para você me dizer assim, como é que é a situação de vocês tendo que conviver com tanto buraco aqui na rua? Bom, é lamentável, né? Infelizmente, nós estamos abandonados pelo poder público. A prefeitura não tem feito nada na comunidade de Novo Aleixo. Não só a Bijogó, mas outras ruas. Antigamente, pelo menos, as principais dos ônibus, eles tapavam os buracos. Mas hoje em dia, nem mesmo isso eles fazem. Olha, prova disso que os moradores se reuniram para poder tampar os buracos, para poder dar trafagabilidade, porque está intransitável. Infelizmente, nós estamos abandonados. Todas as ruas do Novo Aleixo estão esburacadas. Bem difícil. Deixa eu falar aqui com esse senhor que está fazendo. Deixa eu passar aqui, ô Fernandes. Deixa eu conversar com o senhor aqui. Deixa eu falar aqui com o senhor rapidinho. Vou passar aqui, hein? Deixa eu dar só uma atrapalhada rapidinho. Minha nossa, vem cá conversar comigo. Como é que é ter um trabalho como esse aqui, mas também está ajudando a comunidade, né? Aqui, a nossa vida é assim, né? Essa dificuldade, o tempo todo aqui, e a nossa população sempre tentando, né? Fazer o possível. Hoje a gente já teve um desperdício tão grande, de dois traços e meios, né? Que a chuva levou, que era para ser feito aqui na rua Rio Bijogó. Então, ainda perderam aqui o material por causa da chuva? Perdemos dois traços e meios de concreto aqui. Foi embora tudo na chuva. Muito obrigada ao senhor. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar o trabalho da comunidade, que é assim, a comunidade está se juntando, está pedindo aí que o poder público venha fazer esse serviço, porque tem que ser um serviço diferente, é óbvio que quando nós vimos assim uma rua como essa, precisa de outro tipo de material, aquele material que é um material adequado para colocar numa rua como essa. Não é cimento, com certeza, mas como eles estão pedindo para que as pessoas venham, para que o poder público passe aqui e resolve como isso não aconteceu e por conta da chuva piorou ainda mais a situação, o jeito foi meter, pegar aí a inchada mesmo, ter a mão na massa e resolver a situação da rua Rio Bijogó aqui na zona norte da capital. Aí fica o pedido dos moradores, deles que passam o fim de semana assim, o tempo inteiro tentando fechar buracos, quando na verdade isso aí não é obrigação de nenhum deles, mas do poder público. Não tem quem aguente, né, uma situação como essa, a porta de casa, você encontrar buracos, inclusive profundos, os carros passando com dificuldade. É lógico que eles tinham que fazer alguma coisa e a gente vê que comprar cimento é o mais prático, né? Não dá para comprar asfalto, né? Não dá para comprar aquele material betuminoso para colocar, isso é muito mais caro. Então o que é prático? Vamos na loja comprar o cimento, os moradores fazendo aí um bom ato, né? Não somente para o bem deles, mas para o bem de quem utiliza a via. Parabéns aos moradores aí pela iniciativa, tá? Infelizmente, eu sei que isso não é obrigação de vocês, mas a força de vontade, o carinho, né, o empenho de realmente tentar resolver o problema, eu sei que vocês tiveram e isso é muito salutar, né? É muito bom a gente realmente rememorar e frisar aqui para vocês. Nós fomos atrás de respostas e em nota a Secretaria de Infraestrutura do município informou que tem uma equipe com vários serviços no bairro Novo Aleixo. E essa via citada na reportagem, a Bigojó, já está prevista para receber atendimento nesta primeira quinzena de outubro. Essa foi a informação que recebemos em nota do município e lógico que voltaremos para checar se de fato houve solução para a rua. Não vai ficar no cimento, não adianta, né? E com as chuvas que acabam caindo naquela região, é certo que o cimento vai embora rapidinho. E olha, para a gente comentar esse assunto, eu trago aqui ele, o Willis Souza, que está com a gente ao vivo e vai começar a partir de amanhã a participar do nosso programa com muita intensidade, o nosso novo repórter da comunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Estou muito feliz aqui por fazer parte dessa família. Me receberam super bem aqui na TV em Tempo. Agradeço toda a direção, todas as pessoas. E a gente estava vendo aí, eu estava notando na reportagem, que algo muito comum de se ver nas comunidades é que os próprios moradores estão, Alex, usando do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso para poder resolver a questão da infraestrutura, a questão de todos esses problemas que se encontram na comunidade. Isso é lamentável, não é? Não é um papel da população fazer isso. Não é papel da comunidade resolver os problemas. Willis, você é uma pessoa jovem, um cara com talento nato, sabe trabalhar, sabe fazer. O Willis é um cara que gosta de aprender e que gosta de receber bem as pessoas de casa. E eu queria que você, Willis, agora olhasse para essa câmera e se apresentasse para o nosso público. Quem é o Willis Souza? Olha, permissão também para entrar na sua casa, nossos telespectadores, estou muito feliz de poder agora estar mais próximo da comunidade e também trazer a sua demanda, a sua denúncia e também peço essa colaboração. Eu já fazia um trabalho na internet, que é bem diferente também da televisão e a gente nota bastante. Já fazia esse trabalho e também já tinha conhecimento de toda a situação das comunidades de Manaus. Então, a partir do momento que eu comecei a me inserir na televisão e comecei a me envolver nessa questão de comunidade, a gente percebe que existem muitos problemas, muitas coisas ainda serem resolvidas por parte do poder público. Então, é muito interessante que aqui na TV em Tempo, a gente com a nossa equipe vai estar todos os dias aqui recebendo a sua denúncia, recebendo a sua demanda para levar para o poder público, para informar o poder público e para que traga alguma resposta aos moradores de todos os bairros da cidade de Manaus. Então, as comunidades estão aí agora com o Repórter de Comunidade e eu estou muito feliz de poder participar dessa maneira aqui na TV Tempo. E nós também estamos muito felizes e alegres de poder receber você, que é uma pessoa que gosta de ouvir. E para contar boas histórias, tem que ouvir mesmo. Você, inclusive, já foi para as ruas, já esteve conversando com pessoas, já teve a experiência de ter um contato físico. A gente vê aí nas imagens e as pessoas conversam e você encontra boas histórias. E eu tenho certeza que a partir de amanhã, hoje você já sai, não é? Hoje eu já estou na rua. Hoje eu já estou na rua. A partir de amanhã, gente, vocês vão conferir aqui de perto notícias em primeira mão, fatos narrados pelo Willacy, com a sua ajuda e a sua colaboração, que quer também a ajuda da imprensa para relatar problemas e denúncias. Willacy, o que é que você espera encontrar nas ruas? Olha, esperamos que as ruas, que trazer a solução, trazer a informação acima de tudo e poder informar aos órgãos públicos a situação precária que estão as ruas da cidade de Manaus. Então, a grande parte ainda se encontra esburacada e eu espero que daqui para frente elas comecem a ser asfaltadas e dê uma infraestrutura básica para os moradores. Perfeito. Então, gente, você de casa, quando encontrar com o Willacy Souza nas ruas, você tem que fazer isso aqui. O Willacy chegou. A solução chegou para a minha comunidade. Então, receba o Willacy com esse abraço, assim como nós da TV em Tempo também recebemos você. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo. É um talento da TV em Tempo que está chegando para somar com a nossa equipe e a gente agradece a tua participação, tua interação. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá bom? Agradeço. Obrigado, Alex. Show de bola. O Willacy Souza com a gente. Show de bola. Vamos ficar trocando figurinha. Vamos lá. Valeu. E, minha gente, olha, antes de continuar trazendo informações para vocês, eu tenho um recado a trazer para o pessoal do Parque 10. A Águas de Manaus entrou em contato com a gente e informou que vai enviar, aliás, que já enviou uma equipe técnica ao Parque 10, hoje pela manhã, para verificar a situação do abastecimento desse bairro. Com relação ao Terra Nova 3, eles ainda não informaram se enviaram ou se vão enviar a equipe, mas a nossa produção também comunicou e estamos esperando a nota relativa ao Terra Nova 3. Com relação ao Parque 10, diz que a equipe já foi enviada. Então, você que é morador, confere aí se eles já estão no local, vão lá, fica em cima, fazendo a cobrança relativa a essa cobrança, né, que vocês, inclusive, fizeram com a gente aqui. A Águas de Manaus disse que o problema do abastecimento foi em função de uma manutenção na rede daquela área. Então, pode ser que haja uma oscilação no abastecimento de água, tá bom? Vamos seguir com a informação, né, minha produção? Sim, inclusive, eu queria pedir antes para você continuar entrando em contato, tá? Você viu que muito do que foi o programa de hoje foi em cima do que você, comunidade, pensa, do que você, sociedade, quer falar. Então, continue falando com a gente, entre em contato pelo Facebook ou pelo telefone. E a Câmara Municipal de Manaus homenageou nesta sexta-feira o desembargador Eucy Simões com a medalha de ouro, cidade de Manaus. Confere aí. Manauense, formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas e hoje especialista em direito eleitoral, Eucy Simões há 30 anos atua na justiça amazonense. A medalha de ouro da cidade de Manaus é uma homenagem considerada a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Municipal a quem presta serviços relevantes à capital amazonense. Isso representa o amor da minha família e também das autoridades reconhecendo o nosso trabalho. Isso reconhecendo um trabalho feito pelo autêntico representante que veio das classes do povo. A homenagem terminou com um coquetel no salão do Memorial da Câmara. E a gente volta falando sobre assunto sério. Uma briga entre duas garotas deixou uma jovem de 18 anos com marcas de gilete no rosto. As imagens são fortíssimas, por isso que a gente teve que realmente esconder. A agressora foi uma adolescente de 14 anos de idade que viu o ex-namorado dela ao lado dessa jovem que está aí ensanguentada. Ela tem 18 anos, a moça, e achou que eles estavam juntos, tendo um caso. Essa situação aconteceu em Envira, no interior do Amazonas. O que mais chama a atenção não é nem a agressão. Lógico que a gente fica chocado com a quantidade de sangue. O que poderia ter acontecido? O corte muito próximo ao olho da garota. O que mais nos deixa indignado é saber que a mãe da adolescente de 14 anos presenciou tudo e não fez nada para evitar, nada para impedir que a filha fosse para cima da garota de 18, não fez absolutamente nada. Nós estamos ao vivo com a vítima ou com a mãe da vítima? Nós estamos ao vivo com a vítima. A jovem que aparece na imagem, a Cirléia, vai conversar com a gente por telefone. No caso, a vítima é a Glaucia, não é? Isso, sim. Ou seja, Glaucia, é você que está com a gente por telefone, não é? Como foi essa confusão? Não, não. No caso, é a Cirléia. Eu sou a mãe dela. Dona Cirléia, a senhora que é mãe da vítima da menina de 18 anos. Como é que a senhora recebeu essa notícia e o que ficou sabendo da motivação para essa discussão? Conta para a gente. Minha mãe que mora em Envira e ela mora com a minha mãe. E hoje pela manhã, era umas sete e meia quando eu falei com ela, e ela me mostrou o rosto dela todo suturado e eu fiquei espantada, perguntei como foi. Ela disse que a Glaucia saiu para dar uma volta com esse colega de aula dela e quando voltou foi com o rosto todo cortado, ela estava toda ensanguentada e eu fui perguntar da Glaucia como era o que tinha acontecido. Ela foi e disse que quando voltava já do passeio, essa moça e a mãe dela pararam, eles dois, e começou a falar com ela, com o rapaz. E ela prestando atenção para a mãe da garota. Quando a garota, rápido, tirou uma gilete, cortou o braço do rapaz profundo e puxou ela da moto pelo cabelo e pulou em cima dela e começou a cortar ela. Começou a cortar o rosto dela e o rapaz pegou, tirou ela de cima e aí foram para casa. E quando chegou em casa, que minha mãe viu, levou ela na delegacia, os policiais iam passando, na verdade, e chamaram e os policiais prestaram todo o socorro, tudo de um direitinho. E agora pela manhã, a gente tomou todas as providências cabíveis, fomos com o advogado, o pai da adolescente já estava com o advogado também. E nós vamos fazer o que for possível, porque o rosto dela ficou deformado, nunca mais vai sair aquela cicatriz. Principalmente lá em Vira, que não tem médico cirurgião para fazer isso, né? A cicatriz não sai mais, né, dona Cirléia? Não. Não sai mais. E um fato lamentável, que inclusive poderia ter terminado com a perda de um olho. A gente vê que foi muito próximo a um dos olhos da sua filha, não é? Sim, eu falo, eu penso que foi uma emboscada, porque a mãe dela estava junto com ela, né? Mas me diz uma coisa. E para tirar uma gel... Claro. Me diz uma coisa, eu queria entender se já havia algum tipo de rixa entre sua filha e a menina de 14. Não. Não, é porque a minha filha estava com esse ex-namorado dela, dessa adolescente, que é colégio de classe da minha filha. Da sua filha. E essa adolescente pensou que a minha filha estivesse tendo um caso com ele. Entendi. Pensou e pensou e agiu já. Já partiu para cima. E agiu. Me diz uma coisa. Infelizmente, lá ela não vai poder ter pena nenhuma, né? Não vai ter punição nenhuma, porque não tem como. Ela é menor de idade. Pois é. Me diz uma coisa. Agora, com relação à mãe, a mãe da menina de 14 anos, que estava lá presenciando toda a confusão e não fez nada, eu acho que dá para fazer alguma coisa, não é? Sim, sim. A gente já está com o advogado, ele já está tomando todas as providências possíveis. Vamos pedir identização, ele vai entrar com um processo como tentativa de homicídio. A gente vai tomar todas as providências possíveis para que alguém seja punido. Senão, a menor mãe dela, que estava junto com ela, né? E não impediu isso. Que bom. Espero que dê certo. E olha, a gente torce pela recuperação da sua filha, a Glaucia, que ela realmente fique com o rosto reestruturado. Que alguém, se você aí de casa está assistindo a gente, é cirurgião. Se sensibilize, ajude. Realmente, o poder público é bem complicado encontrar a solução para esse tipo de problema, não é? E a moça precisa restaurar o que foi perdido da face dela para ela realmente seguir a vida normalmente. É lógico que ninguém vai ficar com preconceito, né? É normal a pessoa ter marcas no corpo, né? De algum tipo de coisa. O que não é normal é essa situação que aconteceu com a jovem de forma violenta, cruel, no qual ela poderia ter perdido não somente a vista, mas a vida, que é muito importante. A gente não está falando aqui de uma confusão qualquer. Estamos falando de uma confusão que quase culminou com a morte de uma menina de 18 anos. Quase culminou com problemas gravíssimos e que vai ficar marcado para o resto da vida, realmente, na família inteira, né? A mãe liga para a gente e pede essa ajuda. Senhora Cirléia, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu te agradeço. Vamos continuar nesse contato, tá? Sempre que precisar, procure a nossa produção para a gente ajudar e realmente bater nessa trécala, tá bom? Ok, muito obrigada. A gente que agradece e desejamos sorte para vocês. Vamos aqui na tela. Chegou agora uma denúncia sua. Você, telespectador, mandou uma denúncia para o nosso WhatsApp e eu quero mostrar. Oi, boa tarde. Sou moradora da Rua 7, Alfredo Nascimento. Tem um ladrão de contador de água. Todas as casas dessa rua estão fazendo o B.O. Não aguentamos mais. Ela pede um alô para as viaturas. Aliás, ela pede para as viaturas descerem na rua durante a noite porque só fazem ronda nas principais. Então, ela agradece. A dona Maria mandou essa mensagem para a gente. E na semana passada, a gente até mostrou uma matéria no Namira, do Vanderlei Modesto, com uma senhora que teve o contador de água, o hidrômetro, roubado da mesma forma. Será que é na mesma região, Daniel? Não sei se foi no Alfredo Nascimento, mas eu acredito que sim. Eu acredito que é exatamente a mesma localização. A polícia militar diz que faz varredura para tentar identificar esse sujeito que está roubando. O próprio Vanderlei Modesto disse na reportagem da semana passada que na semana passada foi no São José. Acabei de ter a confirmação. Agora, Alfredo Nascimento. E o próprio Vanderlei disse, aquilo ali, o hidrômetro, são pelo menos 3 quilos de cobre que valem dinheiro. Então, parece que está surgindo aí uma prática para roubar esses materiais e vender para ganhar algum dinheiro, já que cobre vale dinheiro nesse mercado. Precisa, então, haver uma responsabilização porque o morador que tem o hidrômetro roubado tem dois gastos, dois transtornos. O transtorno de ficar sem água porque o hidrômetro foi roubado e o transtorno de ter que pagar a Águas de Manaus por um novo hidrômetro, já que a concessionária não vai colocar de graça. É um problema e que problemão, hein? E tem mais um vídeo de você, telespectador, que participa do nosso quadro Manaus do Meu Futuro. Bora conferir. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com mais educação, segurança e uma infraestrutura onde podemos andar livremente, sem que possamos ser violados por qualquer coisa. Faça como o nosso telespectador e envie o seu vídeo, colocando a sua denúncia, colocando a sua fala, enfim. Olha, você pode colocar no formato selfie, sempre na horizontal e dizer a sua opinião, aquilo que você pensa. Sama Manaus do Meu Futuro é uma cidade livre, uma cidade com segurança. É, realmente a gente está precisando disso, né? Está precisando dessa segurança, não concorda você? Precisando muito, não dá para a gente viver com toda essa violência. Mande para a gente para o WhatsApp que está aparecendo na nossa tela. Ficamos aguardando a sua participação e interação. O Agora vai para um breve intervalo, agora meio-dia e 25 minutos. Não sai daí, a gente volta já já.